Oi, visão porra, DJ Faísca caralho Bola a buceta, mani É de traficante que elas gostam, porra É desse pique aqui, ó, é realidade, é putaria Tu tá no baile do serrão, tá no baile da igrejinha Tá no baile do serrão, é o complexo, é o complexo, porra Então desce, desce, vai novinho Desce, vai novinho Desce, vai novinho Arrasta a porra da bucetinha Que que é isso, que que é isso As novinha de BH, só quer fuder com o bandido Que que é isso, que que é isso As novinha de BH, só quer fuder com o bandido Elas ganham dinheiro com o uniforme, tá até acostumado Ficando rica e tá pra bandido de graça Ela quer um romance, ela quer ser amada Mas não vale nada, ela quer compromisso, quer ser namorada Vai não vale nada, vai me mamando até nós chegar no papo É um pique, amor É bom demais quando vai rolar bala e foi que nos acesso Dá engarrafamento de piranha no complexo Eu sou cria, corta no beco, tô assim por hora, esquece o trajeto Tu na favela, peça, ponte é o guinete Vou te apresentar onde que tu fez por hoje É, de tá viver nesse momento e tá na garupa do homem Vem de longe, nó come Vem de longe, nó come Tá na indecisão, por que? Eu sou muito cretino, cretino em duas nifetas, tô tacando pinto Vem caixota roçando na glock de pente acrílico Elas amam aventura, só se bobe com bandido Vem caixota roçando em pente, ó passando a buceta É na glock de roupa, que carro no bico No bico, no bico, no bico, porra Vem caixota roçando em pente, ó passando a buceta É na glock de roupa, que carro no bico Arrancha pra porra, tá por sentido Tá sim pra nós vindo Ê, visão porra Te dei faísca, caralho Bora buceta, mané Tchau